Fala meus coisados e coisadas, vamos pra mais um vídeo? Não. E hoje, com a participação dela, a mulher soltura aqui, a primeira dama, como a gente tá nos esperando bem, vocês não dá pra perceber, a gente vai fazer a prova do bebê, quem colocar a fralda mais arrumadinha, mais bonitinha, que vocês vão julgar, vão avaliar nos comentários aí no vídeo, aí no próximo vídeo, a gente vem pra pagar o desafio, quem perder vai pagar a prenda de dançar uma música coreografada do Eldiano aqui pra vocês, a Renda PS, a primeira dama, Letícia. Fala, mãe. Ô, que suai. A primeira pessoa que vai colocar é Letícia agora, né? Vou ver primeiro, vou julgar também ela. Fralda muito boa, vocês quiserem comprar essa fralda, compra, é muito boa, cara. Olha isso aí. E agora vocês vão ver como é que colocam uma fralda de verdade aqui no Baby de Ciro Júnior. Vamos lá. Primeiro, gente, de tudo, vou mostrar pra vocês. Tem que agradar a criança, porque nesse momento a criança tá chorando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Verifica se a criança tá assada, se tem... Se o cheiro do cocô realmente é o cheiro normal, a cadáver. Pelo colocar a fralda. Tá? Aí a gente vem pra colocar a fralda. Pega o bebezinho, a posição que o bebezinho tá, é essa correta, ó. As patinhas dele tá pra cima. Vai colocar... As patinhas dele não ficam de novo. Aí vai colocar assim, ó. Vem aqui, ó. Veja como é fácil colocar. Aí simples, tem uma abinha no lado de cá. Você vai tirar essa aba. Veja que tem até um tutorial pra me ensinar vocês. Não é de qualquer forma que eu tô fazendo. Na hora de votar, não é influenciando não. Mas, ó. Colocou um lado. No outro lado, bem bonitinho, ó. Volta aqui certinho. E aqui tá. Olha aí. Olha aí. Como ficou muito mais bonito. Olha o fundão. Ó. Certinho. E aí, vai avaliar. Mas aqui vai vazar, Fih. Você não colocou. Não, não tá nada vazar aqui, não, gente. É porque aqui o bebê é muito pequenininho. Então tem esse de leite. Vai tá aqui do lado o dela. E aqui o meu. Quero que vocês avaliem. Qual dos bebês ficou mais vestido, mais agradável e confortável. É óbvio que o meu. Agora vocês vão votar. Vai votar aí na descrição. Vem aí. E a alíter não tirou a doble. Aí vai vazar. Desculpa de perdedor. Veja como é que tá tudo alinhadozinho. Tá alinhado, mas tá errado. Voltem em quem vocês acham que colocou a fralda melhor. Se vocês acham que eu coloquei melhor, coloca aí, hashtag, Ciro Melhor. Se você acha que foi Letícia, bota aí, hashtag, Letícia Melhor. O vencedor, vai depender dos comentários de vocês, não vai lhe mandar pra família e a família à vontade. O perdedor vai dançar aqui com a música do Elton escolhida por qualquer um de nós. Ou seja, se ela perder, eu escolho a música. Se eu perder, ela escolhe a música e a gente vai ter que dançar aqui coreografada. Não é qualquer dança, não. Então é isso. Se você gostou, tá gostando da nossa fuleira aqui, Se inscreva no canal, deixe o seu like E já compartilha pra todo mundo esse vídeo Os pais de primeira viagem Que querem aprender como colocar uma fralda no seu filho Assista esse vídeo Manda esse vídeo pra essa pessoa Eu tenho experiência assim em trocar a fralda, né? Porque já troquei a fralda do meu pai Se eu troquei a fralda do meu pai, mais sentido eu posso trocar a fralda assim De um bebê, sei lá, 600 gramas, nem sei quando nasce uma criança Se puxa a mim vai ser uns 5 aqui Vai estragar meu brinquedo, provavelmente Então pra finalizar, se inscreva no canal Compartilha pra todo mundo Manda pra todas as grávidas e grávidos do Brasil Pra eles aprenderem aqui com nós Desafio Hashtag Melhor Cílio Hashtag Melhor Letícia Fechou Letícia Vamos ir Valeu Tchau